Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Peço aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que não esqueçam do nosso sorteio dia 8 de setembro e dia 13 de setembro. Tá bom, meu bem? Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar o joinha, clicar no sininho, deixar um comentário, teu nome completo e a frase Quero ganhar minha consulta para o dia 8. Para o dia 13, quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Trago pra você uma oração fortíssima, uma oração considerada uma oração negra. Pra você ter a pessoa amada de volta o mais rápido possível. Você deve fazer essa oração por 21 dias. Na força do 7, que significa 3 vezes 7, 21. Por isso, 3 semanas. Tá bom, meu bem? É os mistérios da oração. Faça a oração comigo. Saravá Umbanda. Eu, fulana de tal. Desejo que fulano de tal se volte para mim de todo o coração, corpo, alma e vida. Fique comigo, seja fiel, amoroso, sincero, leal, honesto, trabalhador, saudável, cuidadoso e que me faça feliz. E que se sinta feliz comigo também, definitivamente. Fulano de tal, você não vai me esquecer um minuto sequer. Vai voltar para mim definitivamente. Pois eu invoco os poderes da cabra preta milagrosa. Oh, cabra preta milagrosa, que no monte subiu, traga para mim fulano de tal. Que dentro do seu coração, seu pensamento, sua mente, fulano de tal não possa aguentar de solidão, sentindo a minha falta e muito amor por mim. Que fulano de tal se volte para mim, como um cordeiro manso e doce. Será carregado debaixo do meu pé esquerdo com todo o amor. Que fulano de tal se volte a mim de todo o coração, corpo, alma e vida. Fique comigo, seja fiel, amoroso, sincero. Que me faça feliz e sinta-se feliz comigo para sempre. E que nosso amor seja fortalecido, intensificado espiritualmente e fisicamente para sempre. Assim, eu agradeço. Vou publicar esta oração por 21 dias em forma de agradecimento. Em troca de trazer o meu amado aos meus braços. Como Deus se move, Senhor Deus, eu te amo e necessito de ti. Estejais comigo no meu coração. Abençoai a minha vida amorosa. Afastai de mim e do meu amado fulano de tal, toda pessoa que deseja a nossa separação. Quero que fulano de tal venha ainda hoje, definitivamente, para ficar comigo, me amando para sempre. Com muito amor por mim, respeito e carinho. Porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.